Música Música Ej duško kona brani, da bude sve volani, na moju dušu stani i ostani. Ej duško kona brani, da bude sve volani, na moju dušu stani i ostani. Muzika 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 Essa é uma música. Ela é uma fuga, que é uma amamia. Estou aqui, mano. Estou aqui naushira de Sinha! Estou aqui na primeira vez? Estou aqui no meu direito. Estou aqui no meu direito. A MENERLIVIRA COMBRO! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL